A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 1 versículos 1 a 16 e 18 a 23 Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos Judá gerou Fares e Zara, cuja mãe era Tamar Fares gerou Ezron, Ezron gerou Aram, Aram gerou Aminadabe, Aminadabe gerou Naasson Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boós, cuja mãe era Raabe Boós gerou Obede, cuja mãe era Ruth, Obede gerou Gessé, Gessé gerou o rei Davi Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão Jorão gerou Osias, Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acás Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel Zorobabel gerou Abiud, Abiud gerou Iaquim, Iaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Akin, Akin gerou Eliud Eliud gerou Eleazar, Eleazar gerou Mató, Mató gerou Jacó Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo A origem de Jesus Cristo foi assim Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo José, seu marido, era justo e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa Porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo Ela dará a luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus Pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta Eis que a virgem conceberá e dará a luz um filho Ele será chamado pelo nome de Emmanuel Que significa Deus está conosco Caríssimo irmão, caríssima irmã Hoje é a festa da natividade de Nossa Senhora É o aniversário de Nossa Senhora As datas, sabemos que na liturgia e nos hábitos e tradições da igreja Não são estabelecidas necessariamente Como nós hoje temos costume de datar as coisas Segundo o calendário preciso, etc Não havia documentos escritos de certidão de nascimento Então as datas são comemoradas a partir de eventos Por exemplo, a data de hoje é celebrada já no Oriente Depois se estendeu por todo o Ocidente cristão também É uma data de inauguração de uma igreja em Jerusalém Então ali se comemorou a vida de Nossa Senhora Cujo nascimento não temos os detalhes descritos A não ser por alguns textos apócrifos Mas que não tem a segurança do texto que está na lista oficial Dos livros da Sagrada Escritura Então, quando nós celebramos, entendemos, vivemos a palavra de Deus Nós queremos comemorar o fato de Maria ter nascido E ser preparada para ser a mãe do Salvador Esta longa lista de nomes Mostra exatamente a fidelidade de Deus No correr do tempo Quando Ele promete e faz acontecer O apóstolo São Paulo diz que Na plenitude dos tempos Deus enviou o seu filho nascido de mulher Fazendo com que o tempo amadurecesse Justamente com a encarnação do verbo eterno de Deus E Nossa Senhora é mãe de Jesus Cristo E é também Nossa Mãe pela graça Como lá do alto da cruz Nosso Senhor entregou João e toda a humanidade Nas mãos da Virgem Maria Vale a pena viver É o que aniversário de Nossa Senhora nos faz entender e celebrar É muito bom viver para Deus e com Deus É muito bom para nos entregarmos a sua vontade E contribuirmos a fim de que o seu reino cresça em todos os lugares É palavra de vida eterna Música 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 Música